De carinho. Mulher gosta de... ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, boa tarde. Obrigada pela oportunidade de entrar na sua casa, onde você estiver. Afinal de contas, você pode estar no hospital. Tem pessoas e mulheres que estão nos assistindo em presídios, em tantos lugares. Você pode estar nos assistindo agora. Você pode estar nos assistindo depois que o vídeo já passou, já gravamos há tanto tempo. Mas não importa, a informação é a mesma. Nós estamos aqui para conversar. Esse espaço, esse espaço feminino, é para você que quer aprender mais, que quer compartilhar. E eu quero te convidar também, aproveitando, para pedir para você, por que não? Convide, compartilhe, fale deste programa e dá boas novas para todas as suas amigas, para toda a sua família. E vamos juntos crescer e aprender e nos fortalecer mais e mais. Agora, eu quero agradecer, porque você parou um pouquinho. Hoje nós vamos falar de mulheres multitarefas. E aí eu vou te pedir, fica quietinha só para assistir o programa. E nós vamos conversar hoje com a Gabriela Clausen. Clausen. Isso, é psicóloga e coach de carreira. Obrigada por vir, por participar, por dar um tempinho seu também, que eu sei que cheio de correria, né? Exatamente. E estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, enfim, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Acho que é uma oportunidade que a gente tem mesmo de compartilhar as informações que a gente tem, né? De divulgar também o nosso trabalho e da gente se reciclar também, né? Eu sempre falo isso. Porque cada vez que a gente vem aqui, a gente precisa se preparar. Então a gente também está se aperfeiçoando. Precisou estudar para esse tema? Não, esse tema está no sangue. Mas a gente sempre dá uma reciclada, né? É, dá uma olhadinha. O que tem de atual sobre isso? Exatamente. Estou aqui também com a Rosângela Vila Real, jornalista e empreendedora. Obrigada por estar aqui também. Muito obrigada, Luana, pelo convite. Sei que o papo hoje vai ser muito bom. Eu vou ver a Bipo, a Cláudia, com você. É difícil a gente se controlar, hein? Porque tem muita coisa para falar. Espero que a mulher também goste. E fique à vontade para falar tudo. Muito obrigada. E a Cláudia também é valente, está aqui. Ela é empresária, mãe e se vira nos 30. Nos 30. A gente faz de tudo, né? Obrigada pelo convite. É sempre uma bênção estar aqui com vocês. Que bom. Então vamos começar falando. É ruim ou é bom? Será que daria para a gente posicionar isso? Ser uma mulher multitarefa? O que vocês acham? Eu acho que tem fases da vida, né? Eu, olhando assim para o meu histórico profissional e até muitas das clientes que eu atendo, né? Das minhas coaches. Eu acho que a gente, olhando um histórico, assim, de vida, a gente começa com muita energia, né? E a gente começa naquele papel de querer se provar, até querer provar uma certa superioridade para os homens, né? Mostrar que a gente é capaz, que a gente consegue. Só que até então a gente não tem outras obrigações na vida. A gente geralmente vai de estudante da casa dos pais, começa a trabalhar, se dedica 100%, começa a crescer. Então aquilo vai exigindo cada vez mais da gente, a gente vai tendo mais retorno e a vida é isso. Só que de repente você vira uma mulher dona de casa, você vira mãe e aí você começa a ter necessidade de ter mais tempo para si. Sabe o que eu estou pensando? Será que essa mulher multitarefa de hoje, ela já não está multitarefa desde pequena? A mãe colocou no balé, colocou no inglês, colocou no vôlei, colocou para fazer muitas coisas. Essa geração, será que já está participando? Eu acho que é a geração que é criança hoje. Nós mulheres multitarefas, estamos criando crianças assim. Mas eu acho que nós ainda não fomos criados dessa forma. Pelo menos eu não tenho essa percepção. Não sei qual é a percepção de vocês. Eu vejo assim, a mulher ser multitarefa, Luana, eu acho bom, eu acho muito bom que a gente possa atuar aí nas 11, matar o peito e fazer o gol. O que eu acho que a gente tem que ir na multitarefas e incluir é a nossa qualidade de vida. E aí eu acho que é uma questão mais assim, cultural mesmo, da criação, que você falou, acho que tem muito isso sim. A gente que é mulher, a gente é criada para atender e faz parte também, ao meu ver. Eu acho que faz parte também, mas você tem que, eu acho que tem que assim, tudo tem que ter um equilíbrio, né? Que hoje a gente fala de harmonizar. A gente tem que harmonizar a nossa vida, a vida dos nossos filhos, porque senão vai tornar tudo também muito agitado, muito estressante. A nossa avó, será que ela não era multitarefa? Porque parece assim, falando que é uma coisa tão atual, é tão, de repente. Gente, vou deixar essa pergunta no ar e eu vou convidar a Gabriela Gomes para vir cantar aqui com a gente. Por favor, Gabriela, fique à vontade. Um louvor lindo e abençoado, Agindo Deus. É um novo CD, né? Primeiro trabalho. Seja bem-vinda. Prazer todo meu estar aqui nesse programa tão maravilhoso entre mulheres, né? Beijo com isso aqui, gente. Vamos adorar então? Falamos ontem. A porta que Deus abre Ninguém fecha Grandes coisas Ele faz Quando haja minha fé A porta que Deus abre Ninguém pode impedir O meu Deus nunca mudou Não é homem pra mentir Agindo Deus Quem impedirá A porta que Deus abre Ninguém pode fechar Agindo Deus Agindo Deus Quem vai impedir A força e o poder Da promessa que há em mim Da promessa que há em mim A porta que Deus abre A porta que Deus abre Ninguém fecha Ninguém fecha Grandes coisas Ele faz Quando haja minha fé A porta que Deus abre Ninguém pode impedir Ninguém pode impedir Ninguém pode impedir É a promessa que há em mim, é a promessa que há em mim. Nunca mudou, nem mudará. 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 Amém. 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 Essa receita eu achei a base dela na internet e fiz algumas adaptações, porque meus pacientes precisam de algo assim diferente da salada com frango e tudo mais, né? Agora eu vou falar o recheio, gente. Só um momentinho. É meia ricota, uma xícara de espinafre, meia cebola picada, um dente de alho moído, azeite para refogar, sal e pimenta a gosto. É bom colocar pouquinho, né? Isso, bem pouquinho. Mas depende, né, da pessoa, né? Vou contar uma coisinha. Hoje eu fui almoçar, eu comi o frango, eu dou para o ver o frango, eu falei, nossa, quanto sal. Muito sal, né? É, tem que ter cuidado, porque tirar o sal do frango é difícil. Mas colocar um pouquinho mais é mais fácil, né? É. Então, eu já comecei a colocar o azeite, tá? Vou refogar aqui o franguinho. O que eu fiz? O peito de frango, cortei em cubinhos. Aqui tem um pouquinho mais, né? Mas para a massa são os 120 gramas, mais a couve-flor, tá? A gente vai deixando ele aqui um pouquinho. A 150 gramas, ele vai render quantas unidades desse bolinho? Olha, aproximadamente uns 6 ou 7, depende do tamanho que você fizer. Mas já é uma porção do dia. Uma porção de frango, se você pegar uma dieta, né, para fazer uma reeducação alimentar, é de 100 a 120 gramas de frango. Então, essa massa é uma porção individual. Ah, entendi. Você faz pequenininho, faz dois maiores, pode fazer em outros formatos. E como entrada também você pode fazer mais, né? Sim. Você veio como entrada. Você pode fazer para a sua família inteira. Essa aqui é uma porção para uma pessoa só. Entendi. Aí daí a pessoa já vai copando. Uma festa, por exemplo, você vai fazer para a festa, quantos convidados vão ser, é só multiplicar. Bom, mas para a festa vai ficar uma receita bem cara, né? Se eu peito de frango, tá bem salgadinho, né? Verdade. Aí você coloca mais aveia. Isso. Coloca mais... É. Põe uma batata. É, a gente vai buscando opções no dia a dia para que as pessoas possam se alimentar de forma saudável, mas que tenha sabor, que tenha gosto na comida, né? Aquela coisa de frango com salada só já não dá mais, né? É verdade. É bom variar, porque senão a gente cansa. Com certeza. O cheiro tá ótimo. E como nutricionista, eu tenho uma formação também em gastronomia. Então, eu vou fazendo a conciliação do sabor, né? E da apresentação. Eu vi que você se preocupou, né? Com a apresentação também, tá? Então, assim, no dia a dia são coisas que fazem toda a diferença, né? No mesmo tempo que você leva para fazer uma comida mais repuxada no sal ou na gordura, você tá fazendo algo que você não vai atrapalhar a sua saúde, nada. Aqui a gente vai só deixando ele dourar, tá? Você é essa mulher, uma de tarefa? Eu sou essa mulher, uma de tarefa. Mãe. O que mais? Além de cozinhar? Mãe. Esposa. Desprovado, né? Delicioso. Servo de Deus. Isso. E assim vai, né? Serve na igreja também. Então, assim, a gente precisa de receitas que sejam fáceis e que a gente possa aproveitar no dia a dia, né? Daqui não tem mistério. A gente vai mesmo deixando ele cozinhar. E o espinafre eu já deixei refogado e já misturei na ricota, né? Pra facilitar, pra gente. Pra facilitar também o tempo, né? Que é bem corrido. A gente vai rechear esse bolinho. Eu já tenho até a massa aqui pronta. Ah, servou. Mas eu vou deixar ele refogar mais um pouquinho. A gente passa no processador. A minha dica é que tem um processador desse pequenininho em casa. Eu tenho os dois. Facilita, né? Um pra doce e um pra salgado. Que é muito rápido. É bem simples. De montar rápido, montar rápido. A coisa é bem prática mesmo pro seu dia a dia. Ok? Bom, aqui o frango já tá quase pronto. Já vai subindo aquele cheirinho gostoso, né? Pra você que chegou agora, a gente tá fazendo aqui com a Liliane Rocha, chefe nutricionista, um enroladinho fit de frango com espinafre e ricota. Ela já tá refogando o frango. Ó, eu vou colocar aqui o alho e a cebola. Poderia ter colocado antes, mas a gente acabou conversando e eu fui colocando antes. Mas não tem problema nenhum. Não, porque depois ele vai ser moído aí e ainda vai no forno. Tá? Vou acrescentar aqui um pouquinho do estenteiro. Esse é o... O cheiro verde. Isso, é sal, seu cebolinho. Ele já foi temperado, né? Com sal, é... Sal, seu cebolinho também. As duas mães vão estar de provar. É só no programa, gente. Colocar só um pouquinho de água pra ele cozinhar mais um pouquinho. E solta esse sabor do fundo da panela. Pra quem não sabe, eu gosto de cozinhar também, tá? Gosta? Gosta. E assim, é multitarefa isso também. É ótimo, né? É algo que desestressa, né? Acaba sendo também o momento de você... Pra algumas pessoas, né? Relaxar quando não é aquilo correndo pra hora e tal. E outra coisa, não precisa ser assim, tá refogando pra fazer. Você fez um frango engrelhado, ou sobrou um frango assado. Você pega a tela, desfia, coloca aqui no processador, uma couve-flor, aveia e tá bom. Pode ser outro legume também. Olha, na massa não. Na massa eu nunca tentei, porque se for a carne, ele vira como se fosse um quibe, né? E já no recheio, poderia ser um peixezinho desfiadinho, com requeijão light, também fica legal. Entendi. Agora, pra massa, o que dá liga mesmo é o frango. Se a gente colocar o peixe aqui, não vai dar tanta liga. Então é isso. Esse é o primeiro passo que a gente tá terminando aqui. Eu vou colocar só um pouquinho de pimenta no frango, pra dar um saborzinho, tá? Ele já tá com sal, não vou colocar, tá? Inês, não fiquem preocupadas, vocês também vão provar, tá? Daqui a pouco a gente corre pra cá. Como é uma coisa bem fácil, acho que dá pra fazer no dia a dia, sem muitos problemas. Poucas pessoas não gostam de frango, né? O frango, ele é muito aceito pra criança, gosta. Dá pra fazer tanta coisa com o frango. É fácil de encontrar, o frango não tem problema nenhum. Com certeza, com certeza. Colocar a luvinha que a gente já vai moldar. Eu costumo lavar, não sei se é assim que se diz lavar, mas com limão um pouquinho, porque... Sim. Fica com um cheirinho, né? Sim. Forte quando você lava. Passar um limãozinho depois. Isso. Um azeio, um... Ou as pessoas fazem vinagre também. É, pra acidificar um pouquinho, né? Aqui ele já tá cozidinho. Tá? Vamos lá. Vou apagar aqui um pouquinho. Deixa aí. E daqui a gente vai direto pro processador, ok? Vou colocar um pouquinho da couve-flor, né? Que é uns 50 gramas, é bem pouquinho. É, bem pouquinho mesmo. Bem pouquinho. Eu não tenho muita habilidade com processador. Ah, é? É, eu sou meio... É, eu sou meio fácil. O meu irmão tem, ele fala, pega, eu coloco tudo no processador e pronto, acabou. É, né? Eu sou daquelas aí que cortam. É bem versátil, bem funcional. Mas facilita pra massa, né? Com certeza. Porque um liquidificador aqui, é... É pouca massa pra ele. Ele pode travar a hélice. Agora a gente vem pegando aqui, ó, o franguinho. Vai colocando aqui. Direto no processador, ó. Sem problema nenhum, sem nenhum estéreo. Vou tirar esses vaselinhos. Uhum. Deixar as coisinhas mais... Isso. Isso aqui não vai sair? Não. E aqui é aveia, ó. Aveia em flocos. Tá? Bem pouquinho. É uma colherzinha de sobremesa, tá? Que a gente vai colocar. Tem algo que substitua essa aveia? Ou você acha? Farinha de amaranto, quinoa em flocos. Quinoa também é excelente pra saúde. É um dos alimentos mais ricos do mundo, depois do leite materno. Então, assim, é uma ótima pro dia a dia. Agora eu vou fazer um barulhinho, tá? Vamos fazer. Vamos lá? Vamos lá? Pronto, Luana. Tá aqui, ó. Ele ficou meio desfiadinho. Uhum. Não parece tanto uma massa. Porém, quando a gente coloca na geladeira, ele vai dando uma ligazinha, vai ficando mais juntinho, tá? Esse aqui é o fresquinho, que ela acabou de fazer, mas a gente tem um outro. Como ele tá muito quente, ele não vai dar liga. Não tem como você manusear também. É, entendeu? Espera esfriar. Então, a gente vai lá agora direto pro bolinho. Vamos formar ele. Deixa eu tirar aqui pra não queimar. Aqui, eu já deixei untado com azeite, tá? E a gente vai formar agora, informar o... Vamos fazer um moldezinho, né? A gente pega aqui. Lembrando que é fit, que a gente pensa em bolinho, a gente pensa logo em colocar numa panela cheia de óleo, né? Pra fritar. Isso. Mas não, vai assar. Você pode fazer qualquer formato, pode colocar na forminha de empada. Não tem problema nenhum. Colocar qualquer outro recheio também. Tô colocando a ricota com espinafre, que combina bastante. Mas o céu é o limite. Você pode colocar tomate seco com mussarela de búfala. É... Né? E variando o recheio. Hum... A criança, eu acho que ela se atrai por bolinha, né? Sim. Mas fala se ela fazê-la comer a ricota, a aveia... E essa massa, você pode fazer... Se você fizer um molde mais parecido com aquele frango processado, elas comem. Só que aí o segredo tá na hora de empanar. Aí você coloca um pouquinho de farinha de fubá ou cúrcuma. Que ele vai ficar amarelinho, aí parece mais com aquele frango processado. E você não diz que é aquele... A criança come feliz da vida. Come normal. A gente vai passar aqui na farinha. Essa aqui é a farinha de trigo integral, tá? Por isso que ela é mais grossinha, mais escura. Isso, mais escura, que ela vem do pão integral. Tira bem o excesso. E vamos moldando. Por fim, a gente vai pincelar o ovo. Não pincela todos os lados, porque senão ele pode agarrar embaixo. A gente vai pincelar só em cima pra dar uma cor. No forno ele vai direto e você deixa lá ou você fica trocando de lado? Então, eu troco de lado sim. Só que tem que prestar bastante atenção pra ver se ele já torrou em cima, pra não agarrar quando virar, tá bom? Quebrar. Isso. Aí ele agarra na forma e fica feio, né? Ó, aqui já terminei mais um. Tá vendo que é bem rápido. Muito rápido. Não tem mistério. Simples, fácil. Então, enquanto você vai preparando, fazendo os bolinhos deliciosos pra gente daqui a pouquinho degustar, daqui a pouquinho a gente vai pro forno, então, né? Isso. Daqui eu vou passar só o ovo em cima, ó. Como eu tô sem o pincel aqui, a gente molha aqui com a mão mesmo. Vai colocando aqui e terminando todos eu coloco no forno. No forno a quanto? 200 graus pré-aquecido. Pré-aquecido. Ok? Porque aí fica rapidinho, né? Isso. Tá bom, então. Então daqui a pouco a gente volta contigo. Tá, ok. E aí, Anny, pra provar essa delícia que tá me dando água na boca. Mas enquanto isso, eu venho pra essas mulheres lindas, abençoadas e fortes, corajosas, né? Pra enfrentar esse dia a dia corrido, com tanta coisa pra fazer. É, Gabriela, você não falou nada. Você tem essa vida multitarefa? Tenho, né? Sim, apesar de ser nova, de não ter uma família pra cuidar, né? A gente tem a nossa correria, né? Porque, assim, como eu tava prestando atenção antes na conversa, você disse que na época de vocês, na época da minha mãe, não tinha essa coisa toda, né? As meninas, as mulheres se preocupavam mais de cuidar da casa, em aprender as coisas de casa e tal. E hoje eu já me vejo nova com uma realidade de curso, de daquilo outro, de... Aí hoje eu já canto em outros lugares, então, assim... Com compromisso profissional? Com compromisso profissional. Eu tenho 19. 19 anos. Tem muitas meninas com 19 anos que estão só estudando, né? Pensando ainda no que vai fazer e você já tem a sua carreira, né? E pretendo, e eu quero entrar na faculdade, mas eu quero estudar fora do país. Então, assim, eu tô... Durante o tempo, tô juntando dinheiro, tô estudando inglês pra poder me preparar, pra poder ir pra lá no que vem. Fundamental, né? Fundamental, não dá pra fazer um planejamento. Exatamente. Então, assim, é uma correria, assim, vários projetos, planos. Mas meu pai fica no meu pé e fala, não, minha filha, você vai... Legal essa sua correria, mas você vai parar também pra ser mãe, pra ser esposa, pra ser tudo, porque, assim, tudo indica que parece que eu não vou ter tempo pra nada, né? Mas a gente tem que arrumar um tempo, sim. Esse é o maior desafio, né? Por incrível que pareça, a gente consegue. Eu falo assim, nossa, no final sempre dá tudo certo. Pra eu estar aqui também. Falei, meu Deus, será que eu vou conseguir? E deu, deu tudo certo. Já foi comprovado, né? Que nós mulheres, a gente lida com isso. A gente tem o dom de fazer mil tarefas ao mesmo tempo, né? E o homem não. Não, a gente se vira nos 30 com a maior facilidade. Isso é dom nosso já, né? Como ela falou, o que a gente tem que fazer é ter o equilíbrio, né? Ter as prioridades, o que é mais importante. Você falou uma palavra fundamental, prioridade. Acho que é o ponto crucial. A gente entender, porque a mulher hoje se cobra muito de estar nesses papéis, né? De estar num papel importante, de mostrar que ela é capaz de estar num papel importante. E de se desempenhar, de desempenhar bem todos esses papéis. Mas, na verdade, ela se cobra muito, né? Não necessariamente... Ah, gente, óbvio, a gente sabe que a gente cresceu nessa sociedade. Mas ela se cobra estar em todos os papéis e de estar bem em todos os papéis. Ela não está priorizando aquilo que ela assume como responsabilidade, né? A gente volta daqui a pouco pra mais um bate-papo. Esse vai ser longo. Pra gente ver que prioridades são essas. Você está curiosa? Então não perde. Fica aí. Vamos continuar, então, falando da mulher multitarefa. Eu separei o versículo bíblico, que eu acho super interessante. Quando fala de mulher que está fazendo muita coisa, eu lembro logo que isso encontra em Lucas 10. A partir do versículo 38, diz assim, na palavra de Deus, Marta, Marta, né? Quando ela recebeu Jesus, ela recebeu Jesus na casa dela. Mas só que ela recebeu e quem ficou com Jesus foi Maria, que se assentou aos seus pés. E daí, Marta, ela diz a palavra que ela ficava preocupada com muitas coisas que ela tinha que fazer em casa. Ela chega a questionar Jesus e dizer, Jesus, tu não te importas comigo? Não está vendo que eu estou correndo por um lado e para o outro? Fala pra ela, na verdade, manda ela vir me ajudar. E aí Jesus diz assim pra ela, Marta, Marta, na verdade poucas coisas te é necessário. Por que você anda ansiosa com tantas coisas, né? O que Maria escolheu dela, ninguém vai tirar. Então, assim, eu acho interessante esse versículo, essa história, esse momento em que duas mulheres se encontraram com Jesus e uma decidiu ficar calma. Não é dizendo que ela não fazia nada. Mas ela decidiu, naquele momento, escolher a melhor situação, priorizou, buscar o que ela estava precisando. De repente, Jesus estava ali para dar para ela aquela paz que ela precisava, alegria. Encheu o coração dela de amor, enquanto Marta estava correndo de um lado e para o outro. Ah, mas eu tenho que fazer as coisas, afinal de contas, Jesus Cristo chegou. E aí corre, 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 mas não parou para ouvi-lo, né? Pelo contrário. E pôs uma situação. Será que as mulheres, hoje em dia, elas estão vivendo algo que elas mesmo decidiram viver? E aí é uma consequência que a gente tem pago um preço? Por que vocês têm pensado nisso? Porque a gente viu na palavra que ela estava em casa. Ela não estava... Ai, Maria teve que sair... Marta teve que sair correndo? Foi ali buscar... Não, ela estava em casa muito atarefada. Então, eu fico refletindo assim, talvez não seja só a mulher que está fazendo muita coisa que está ocupada. Mas aquela que está desorganizada, perdida, até mesmo nas suas emoções. É o que a gente estava falando, de colocar prioridade, né? Por exemplo, eu faço muitas coisas, mas eu coloco minhas filhas assim, eu sempre levo ela para a escola, sempre busco. Agora, apesar de todo o meu trabalho, elas estão envolvidas com teatro. Então, eu me envolvi também para poder estar do lado delas. Então, eu tive que conciliar isso tudo, né? Mas, quando a gente não... Quando a gente para, a gente sente falta. Porque é nosso. É nosso, né? De fazer tudo ao mesmo tempo. Agora, eu queria também falar uma questão. Tem mulheres que não estão assim. Porque a gente pensa que parece assim, que todas as mulheres estão correndo. Todas as mulheres estão... Eu acho que por aqui estão todas. Acho que só no interior. Mas, às vezes, eu conheço muitas mulheres que elas estão em casa. Decidiram. Porque parece assim, nossa, escolher eu ficar em casa, você não faz nada. Mas decidiram em que fase da vida. Até uma questão que a gente estava conversando antes de chegar aqui, né? As mulheres hoje, elas têm um período da vida que elas passam a refletir. Aquilo que eu estava falando no início do programa também. Que ela viveu uma realidade onde ela não tinha tantos compromissos. Então, aquilo era muito fácil dela conduzir, dela levar. E, de repente, ela percebeu, opa, olha quantos papéis eu acumulei. E a gente vive num mundo dinâmico, num mundo complexo, num mundo que a gente tem muita informação. Enfim, que as coisas mudam a todo momento. Então, o que ela precisa? Ela precisa parar e organizar essa vida. Porque a gente entra num roda moinho de problema. E, quando a gente vê, a gente está sofrendo com os nossos problemas e a gente não consegue nem olhar para o lado. A gente passa até num papel mais egocêntrico de não enxergar o outro. De não ter nem espaço para o outro, de tão envolvido que a gente fica nos nossos problemas. Qual é essa mulher multitarefa? O que ela faz? Essa mulher multitarefa, ela cuida do filho, ela quer cuidar da casa e tem que cuidar da nossa casa, do nosso lar. Ela, não sei lá. Cuida do corpo, ela tem amigas. E, às vezes, nem tem tempo, né, Lona? Ela vai para a igreja. De cuidar do corpo, de cuidar de si. Porque o que eu vejo, não sei se vocês concordam, é que muitas vezes a gente se enrola tantas coisas para fazer, não gerencia o nosso tempo, que não sobra tempo para cuidar, às vezes, da gente mesmo, né? Mas o maior problema é que ela se cobra. Então, quando ela não consegue dar conta disso, ela acha que ela tem que dar. Então, ela acha que ela tem que ser uma excelente mãe, uma excelente dona de casa, estar linda, bonita para o marido chegar. Então, ela quer ser essa super heroína, que ela só vai conseguir mudar esse quadro quando ela aceitar que ela não precisa ser perfeita em tudo. Isso. Uma coisa que é muito interessante, né? Porque, assim, é essa questão da mulher tarefada, né? Você disse que tem mulheres que, às vezes, escolhem, né? E eu vejo, assim, pela minha casa, né? Porque meu pai, a profissão dele exige muito dele. Então, assim, ele não pode dar aquela atenção para mim, para minha irmã, porque ele viaja muito. Então, assim... Ele também cantou. Cantou, então... Marquinhos Gomes também viaja para o Brasil todo. E, assim, então, minha mãe, cara, ela decidiu. Falou assim, olha, Marquinhos, você viaja, mas eu vou ficar com ela. Então, a vida... Sendo a base ali. Sendo a base. Então, minha mãe, ela cuida da casa, né? É da casa. Ela cuida das coisas de casa, das contas de casa, das nossas coisas. Ela dedicou a vida dela para a gente e para ela também, assim. Ela aproveita para se cuidar, mas ela dedicou aquele momento ali em casa para dar atenção que meu pai talvez não possa dar. Então, isso foi fundamental para a minha vida. Porque, assim, talvez se minha mãe trabalhasse fora, tivesse todas essas coisas... Peraí, meu pai quase não está em casa. Minha mãe também trabalha direto, quase não vejo. Então, isso seria um desfalque muito grande para mim. Então, assim, graças a Deus que minha mãe escolheu, assim, não, peraí, eu vou dedicar para a minha família porque o meu marido não... Ela decidiu abrir mão. Abrir mão. É o que você já traz, assim, a realidade de quem viveu. Essa realidade enquanto filha. É. Porque era uma preocupação que eu tinha enquanto mãe. Porque eu e meu marido tínhamos uma rotina assim, trabalhando muito, enlouquecidamente. Quando eu me dei conta de que eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, esse é o meu foco, minha missão de vida e eu não estava tendo tempo para cuidar da minha filha, né? Daquela pessoa que eu mais amo na vida. Isso é fundamental. Então, isso me fez repensar muito e até repensar no redirecionamento que eu queria dar para a minha vida, para a minha carreira. Foi quando eu decidi atuar numa carreira mais autônoma, para ter mais flexibilidade de horário, para poder organizar melhor o meu tempo, incluindo ela nesse tempo. Sabe o que eu acho interessante? Eu sou filha de uma mãe que trabalhou fora, mas ela trabalhava na área pública, mas só que assim, quando ela estava, ela estava. Então, aí que está o problema também dos dias de hoje. Eu não sentia falta da minha mãe, porque ela estava me ensinando, ela estava lendo um livro para mim, para eu estudar, para fazer a prova. Ela fazia cachorro-quente para a gente lanchar e vendia e me estimulava a aprender a lidar com o dinheiro. Ela estava ali. Então, assim, às vezes o problema não é você estar com muitas coisas para fazer. Claro que você precisa enxugar isso para ter uma vida mais saudável, mais leve. Mas é quando você está, está. Larga o celular. Participar, né? Desliga ele, né? Às vezes não é o celular, mas é a televisão, é a pessoa gruda na televisão, é a pessoa, a filha está falando, o marido está falando, ela aham, aham. Ou outra coisa, uma tarefa de casa e fica estressada, gritando com todo mundo. Então, assim, a questão é você sentar um pouquinho, né? E viver o momento também. Então, eu estou no trabalho... Mas o trabalho fica, eu tenho que aprender a lidar com isso, esquece o WhatsApp, não vou olhar o WhatsApp e saber o que está acontecendo, né? E aí eu vivo o meu momento com os meus filhos, eu vivo o momento com o meu marido, eu vivo o meu momento com a minha amiga, eu vivo o momento para mim, eu vou para um salão ou então me cuido em casa. É, mas tem trabalhos e trabalhos, né? A gente sabe que a gente já viveu realidades diferentes, onde a empresa te sugava, assim, pelo menos de segunda a sexta e eventualmente final de semana. Mas, assim, a gente era sugado até... eu chegava mais de meia-noite em casa todos os dias. Então, existem trabalhos e trabalhos. E isso é uma certeza que eu tenho, que eu não quero mais para a minha vida. Justamente, aí você vê que você acha que pode, mas aí é um período, de repente é um projeto. Exato. Hoje, eu trabalho muito também, tenho certeza, né? Mas eu trabalho em casa. Mas é flexível, né? Então, até no coach mesmo, eu estou atendendo muito no coach online. Então, eu estou em casa. Então, eu posso fazer o meu horário, eu posso... Se ela estiver ali, logo depois, entre uma sessão e outra, eu posso estar com ela, né? E pegando carona um pouquinho do que você falou, Luana, acho que é importante, assim, pensar que nem todas as mulheres vão poder fazer isso que nós duas, por exemplo, fizemos, de sair do meio corporativo, que era o nosso caso, e a gente se descar e criar nossas empresas, e virarmos empreendedoras, como a Cláudia também é, como a própria Gabriela está caminhando, né? E a gente vai ter essa situação mesmo, que você disse, da sua mãe que trabalhava, mas que quando estava, estava inteiro. E aí, isso vale para a mulher, vale para o homem, vale para todo mundo. Quando você está, porque a sociedade te consome, e quando você vê, você já foi atropelado e você já atropelou 10, então, de você estar ali e você estar mesmo. Quando você faz uma oração, você não ora, você não ora com fé, você não está ali, não está inteira, não está 100%, assim é a vida, a gente tem que estar 100%. Então, belo trabalho da tua mulher. Então, uma coisa que eu acho interessante, desculpa te cortar, é interessante também, é a gente delegar. Então, assim, às vezes a gente quer ter a casa perfeita, limpa e organizada, mas eu não tenho tempo, então eu tenho que ter alguém para me ajudar. Se eu não tenho alguém, se eu não tenho condições, então, sei lá, me vira nos 30, ou então eu começo a parar para dar conta, tenho que encontrar esse equilíbrio, esse caminho para que as coisas... E você só percebe essa necessidade quando você se organiza, porque quando você está naquele roda moína, naquela areia movediça, você nem percebe a necessidade. Então, você tem que serenar, você tem que organizar, para ver quais são as suas prioridades e agir no que é prioritário e delegar o resto, inclusive para o marido. Aí não é delegar, mas é incluindo nas tarefas, porque se hoje eu tenho um papel profissional similar ao dele, ele tem que entender que... e ela tem que entender também, porque geralmente a própria mulher se cobra manter todos os papéis bem, mas ela tem que mostrar para ele que as responsabilidades familiares ali da casa têm que ser divididas também. Obrigada. Um fato também, assim, uma coisa que eu vejo hoje em dia, olhando para o passado, como é que as mães do passado, às vezes, tinham muitas tarefas e davam mais atenção. Eu acho que um mal também, um mal bom, que é as redes sociais, porque você hoje vê que às vezes as mulheres trabalham muito, aí chegam em casa, aí está no Facebook, aí está não sei o quê, você falou no WhatsApp, às vezes a criança está ali e a pessoa não dá atenção, coloca uma babá, coloca alguém, entendeu? Então, eu acho que hoje, é o que você falou da sua mãe, quando a sua mãe estava ali, ela estava, mas hoje o entretenimento, de certa forma, ele influencia muito nessa questão da mulher estar presente em casa, quando é o momento dela estar. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que vigiar muito também. Eu vejo por mim, assim, com a minha irmã de quatro anos, ela fica na creche o dia todo e quando ela chega, a gente quer brincar, quer ir, eu estou aqui no seu lado, não, espera aí, depois eu brinco, quando eu vejo, ela já dormiu. É, o peraí demorou muito, né? Exatamente. E tem que cuidar do que você tem 19 anos, mas esse peraí, às vezes, você pode ver que ela cresceu. É, isso mesmo. E já não quer mais aquele tipo de brincadeira. Agora, um outro fato também, é que naquela época não tinha violência que tem hoje, então a mãe ia trabalhar e a criança podia brincar na calçada, a criança estava mais livre, a mãe estava mais tranquila. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a filha só pode sair com você, sabe? Você não vai deixar a sua filha sozinha hoje no shopping, que é perigoso. Hoje em dia, a gente não tem mais calçada para andar, né? Hoje em dia, a gente não brinca mais de pular corda, de andar de patins pela rua. A virginidade da minha mãe é minha, eu brinquei na rua. É outra vida, totalmente diferente da nossa antigamente. E sabe também uma coisa que é muito delicada nessa questão da mulher multitarefa? Dela achar que ela pode tudo, que ela é autossuficiente, que ela conta com ela mesma, sabe? E aí é complicado, porque eu não confio no meu marido para cuidar dos meus filhos, eu não confio numa pessoa para estar na minha casa. Porque não vai fazer com a qualidade que eu faria. É, porque eu faço melhor. Deixa errar, porque é errando que ele vai aprender. E é errando que ele vai criar um vínculo muito maior com esse filho. É verdade. Porque senão ele nem estabelece esse vínculo e aí isso vai permanecer para a vida inteira. E de verdade, eu acho assim, que ninguém vai fazer como a gente faz, como cada um de nós. Fazer diferente. Mas vai ser que a gente tem que trabalhar, é essa questão, vai ser diferente e a gente vai respeitar. E enfim, vou chegar em casa e meu filho vai estar vestido, não sei, com uma combinação que eu nunca colocaria, né? Com a mãe que nunca vivenciou isso. Eu vejo várias postagens, não tenho filho, mas vejo várias postagens, inclusive do meu sobrinho, de meses assim, com uma roupa, nada a ver com isso. Não, eu chego em casa, meu marido, por exemplo, está agora com os meus filhos, o meu marido está aqui. Ele está lá, ai, São José dos Campos. Mas às vezes eu chego em casa e falei, meu filho, você já tomou o seu leitinho, o quê? Aquela vodetina do cotidiano. Aí ele falou, mãe, não, por quê? Você não pediu para o papai? Não, ele não fez para mim. Aí eu, tudo bem, mamãe faz, agora eu vou fazer. Eu fiquei um ano trabalhando. Mas sem comparelo, Ana, sem se culpar. Ah, sem culpa, não, a maior coisa que você vai fazer. Deixa lá. Eu fiquei um ano trabalhando longe de casa, onde eu saía, ela estava dormindo. Então, ele arrumava ela de manhã, levava para a creche. Na época, ela era menorzinha. E no final do dia, ela vinha já de banho tomado, já tinha jantado. E ele que pegava, porque eu chegava, muitas vezes ela estava dormindo. E era muito engraçado exatamente isso. Porque às vezes a creche me falava, ela chegou totalmente descabelada. Mas estava cuidando, o essencial estava sendo feito. E com amor, eu não tenho dúvida disso. É bacana que a gente também pode conversar depois. E a gente pode dizer, meu amor, cuidado com isso. Acho que o diálogo é bacana, essa coisa, esse ciclo gostoso de ser família, né? De poder conversar, analisar, ver, ponderar. A Cláudia, ela tem o desafio que a filha dela está fazendo teatro, né? É. E tem o restaurante. Aí tem o restaurante, tem a casa de festa. E o teatro é justamente sábado e domingo, no horário de mais movimento no meu trabalho. Mas assim, eu abri mão, deixei meu marido. E eu corro pra lá junto com ela, porque ela tem nove anos, eu não posso deixar ela sozinha. E como ela, como eu tenho que estar com ela, eu falei, vou trabalhar aqui também. Aí eu comecei a ajudar na produção. E ela já está na sexta peça, todas apoiadas pela prefeitura, né? Eu já ganhei um troféu como produtora, né? E acabei me envolvendo com isso. E assim, não tem nada a ver com o meu ramo. Mas pra estar perto dela, eu me entreguei. Eu acho interessante a gente sempre, no final do dia, parar e respirar assim. Estou feliz. Isso a gente vai apoderando e equilibrando as prioridades. Eu estou bem, eu estou saudável, as pessoas ao meu redor estão felizes? Eu estou conseguindo manter tudo isso unido e harmonioso? E aí eu começo a analisar. Poxa, meu marido está reclamando porque eu não estou mais cozinhando pra ele. Aí eu vou lá, poxa, capricho no sábado, né? Então assim, a gente tem que estar vigiando o tempo inteiro. Mesmo a questão do filho, né? De compensar a falta com qualidade no momento presente. Então, isso no coaching a gente chama de diário de bordo. A gente tem essa prática no coaching de, antes de dormir, pensar no seu dia, agradecer pelo que foi bom, ressignificar aquilo que você poderia ter feito diferente, planejar o dia seguinte, também até pra você ter uma vida sempre mais produtiva e organizada. Isso, a tecnologia também ajuda. Eu posso organizar isso tudo no meu celular, tem aplicativos pra isso. Ah, é muito difícil. Então eu posso colocar numa agenda, antiga agenda, ainda funciona, né? Pra eu me organizar. Tem gente que só funciona no papel. Eu não posso esquecer aquilo que eu tô... Agora eu tô falando isso, mas eu sou péssima com tudo isso. Gente, eu tô falando porque tem que falar. Mas o meu marido, se ele tivesse assistido, ele ia me dar um puxão de areia. Não, não, não. O que tu falasse? Eu fico assim, esqueci aquilo, esqueci aquilo outro, meu Deus. Aí vai deixando pra depois. Então assim, eu tô começando a aprender esse hábito de escrever pra não me perder. É impressionante. Quando a gente bota no papel, o planejamento se realiza. Quando a gente acha, ah, não, tá na minha cabeça, tudo bem. Isso também é, assim, batata. Não tem essa. Tem que ter meta, mas essa meta tem que estar registrada. Tem que estar no papel. Porque fica muito fácil de você dar um jeitinho e mudar ela um pouquinho quando você, quando é do seu interesse, quando convém. E tem como, o problema é quando a mãe tem dois filhos de idade diferente. Por exemplo, eu tenho uma com nove e tenho uma outra com quinze. Então uma gosta de uma coisa, a outra gosta de outra. No outro dia eu tive que sair do teatro, que ela tava no espetáculo. Saí, deixei ela em casa e fui levar outra pra um outro teatro. Pra assistir outra peça da idade dela. Então quando a gente tem dois filhos ou três de idade distinta, né? Tua mãe deve passar isso com a tua. É, que ela tem uma irmã de quatro. É, vai moderando. Olha, hoje foi ela, amanhã vai ser tu. E eu faço 20 em dezembro, quer dizer. Nossa, e ontem mesmo, né? É até engraçado. Ontem eu tava comigo lá. E meu pai conversando com o meu namorado e tal. Aquela coisa eu falei pra ele, pai, daqui 15 anos você vai tá aqui de novo com seus 60 e tal. Fazendo isso de novo. Então assim, a diferença de idade influencia muito, né? Eu vou te dizer que eu não consigo imaginar como as mulheres de antigamente, né? Da nossa infância, tinham tantos filhos. Porque eu acho que deve dar muito mais trabalho do que qualquer trabalho que a gente tem hoje em dia. Por isso que eu acho que essa mulher é multitarefa, ela não é uma mulher hoje. Em Provérbios 31, diz uma mulher que ela fazia muitas coisas, ela cuidava do alimento, ela cuidava da roupa que ia vestir, ela cuidava de hospedar as pessoas. Então assim, mas eu acho que a diferença maior é que a gente quer fazer tudo muito rápido. E é o que eu te falei, antigamente, uma garota com 14 anos podia sair à vontade pela rua, pegar o ônibus, ir pra longe. Hoje em dia não pode mais. Hoje em dia você tem que estar com ela. Eu vou dizer, Cláudia, que é verdade isso que vocês estão falando. Eu super concordo também, vejo ao meu redor, minhas cunhadas e tudo com filhos. Mas assim, a mulher também que não tem filhos, que é o meu caso, a mulher é multitarefa. Eu acho que uma característica feminina é do universo. A capacidade de fazer muitas coisas. É, é, eu tô falando. É dom. Aqui no Rio, uma das vendedoras e tem todos os perfis. E eu vou falar pra você, nenhuma com dois, com três filhos, sem filhos, como o meu caso, o Gabi que é bem mais nova. Mas assim, as tarefas e a cobrança são sempre, é uma característica muito similar. Então o que é bacana, e daqui a pouco a gente vai voltar pra conversar mais um pouco, é, você que tá em casa, pensar sobre tudo isso, né? Eu posso fazer muitas coisas, mas eu tenho que ter o cuidado, equilibrar. E aí também, às vezes, tem outra pessoa que tá aí falando assim, poxa, eu não me sinto capaz de fazer quase nada, e essas mulheres fazem tanta coisa. Você também pode fazer muitas coisas, tem dons que Deus te deu. Daqui a pouquinho a gente volta. Bom, hoje eu bati um papo super especial com mulheres que têm desempenhado papéis, que têm vivido desafios, mas não têm se acovardado. Eu acho que o principal palavra de ordem de hoje é faça, faça, se equilibre, busque suas prioridades. E eu quero agradecer a cada uma de vocês por terem vindo, a Gabriela, a Rosângela, a Cláudia e também a Gabriela. Eu vou ali com a Liliane, também, obrigada pela sua participação, e convidar vocês pra virem comigo pra gente degustar esse bolinho, essa receita maravilhosa de frango fit. Tá lindo aqui pra gente. E... Olha, eu fiz uma pastinha só pra acompanhar, tá? Com cottage, cenoura, salsinha e azeite. E um pouquinho de sal. Fiquem à vontade. Obrigada, viu, por essa receita deliciosa, pra nos dar equilíbrio também, leveza nesses dias. Deus te abençoe. Voltem sempre. Que gostaria, Deus. Vamos ter outros momentos especiais e você sempre, às três e meia da tarde, esteja conosco e compartilhe com a sua amiga da Boas Novas, pra que a gente possa, cada dia mais, entrar na sua casa, levando mais de Deus. Fica com o Senhor Jesus e mais música especial aqui com a Gabriela Rocha. A Bíblia que o mundo vai ler. Vamos cantar pra gente? Vamos. Estou aqui, de joelhos. Estou aqui, de joelhos. Estou aqui, eu não saio, enquanto não se revelar. Você me chamou para ir aonde ninguém jamais foi. Você me chamou para ir e te fazer e te sinto a luz. Faz de mim uma referência, eu quero ser a Bíblia que o mundo vai ler. Faz de mim a maior prova de milagres. Eu quero ser marcado pelo som e ter o selo da salvação. Estou aqui, de joelhos. Estou aqui, de joelhos. Estou aqui, de joelhos. E eu não saio, enquanto não se revelar. Você me chamou para ir aonde ninguém jamais foi Você me chamou para ir e te fazer discípulos Faz de mim uma referência Quero ser a Bíblia que o mundo vai ler Faz de mim a maior prova de milagres Eu quero ser marcado pelo sal e ter o selo da salvação Faz de mim uma referência Quero ser a Bíblia que o mundo vai ler Faz de mim a maior prova de milagres Eu quero ser marcado pelo sal e ter o selo da salvação Eu quero ser marcado pelo sal e ter o selo da salvação Eu quero ser marcado pelo sal e ter o selo da salvação Eu quero ser marcado pelo sal e ter o selo da salvação Eu quero ser marcado pelo sal e ter o selo da salvação Eu quero ser marcado pelo sal e ter o selo da salvação